Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque, para Deus, nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês, daquela que era considerada estéreo, porque para Deus, nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. e o anjo retirou-se. Essa é a palavra para nós, a grande palavra de salvação. Não tem para onde correr, e não podemos fugir. Toda celebração mariana, somos convidados, somos convocados, a renovar o nosso sim. Um sim que já foi dado para sempre, mas que é necessário, ser renovado, diariamente. Hoje quando acordava, abrindo os olhos, renovava o meu sim, para o dia de hoje. Não tem como fugir, não tem como não falar disso, dessa tão grande expressão, do Eis-me aqui. Chegamos neste tempo do advento, e dentro deste tempo, o Senhor nos concede, essa linda celebração, hoje é festa na igreja. E essa celebração, nos convida ao quê? A renovar a nossa esperança, a fazer entender, que o que está na carta de São Paulo, aos Efésios, é palavra de exortação, e palavra de esperança, para o coração do Padre Bruno, e para o teu coração, para o coração de toda a canção nova, para o coração do Brasil, para o coração do Osana Brasil, em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, e irrepreensíveis, sobre o seu olhar no amor. Ele nos predestinou, amados, nós somos predestinados, uma entre todas, foi a escolhida, foi Maria, a escolhida de Deus, nós também fomos predestinados, e fomos predestinados, para quê? Para sermos, seus filhos, adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão, de sua vontade, é Osana Brasil, até aqui o Senhor nos ajudou, e estamos aqui, para proclamar as vitórias, as bênçãos, mas Padre Bruno, meu ano foi tão difícil, mas chegamos até aqui, graças a Deus, não podemos olhar para trás, temos que olhar para frente, dúvidas, medos, questionamentos, batem a nossa porta, diariamente, e o que cabe a nós, é nos lançar e confiar, eis-me aqui, faça-se em, mim, segundo, a sua vontade, segundo a sua palavra, hoje é um dia de nós, voltarmos, a depositar, concretamente, a nossa confiança, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, eu não estou, de maneira nenhuma, desmerecendo, as suas dores, as suas angústias, não, amado irmão, mas eu estou dizendo, para você, que fomos, predestinados, que o Senhor, conhece, desde o ventre materno, Ele nos chama, pelo nome, Ele está, no controle, e no comando, de todas as coisas, por isso, não vamos ter medo, de dar, o sim, o sim, de cada dia, o sim, que se renova, diariamente, o sim, para as coisas, do alto, o sim, para o nosso Senhor, e quanto mais, a gente dá o sim, quanto mais, a gente se lança, neste sim, mais a graça, de Deus acontece, tribulações, vão acontecer, claro, que faz parte, da nossa vida, eu amo, essa expressão, dia 16, agora, de dezembro, eu faço 11 anos, de padre, hoje, o padre Jonas, celebra, 54 anos, de padre, o que eu mais, coloco, na minha vida, é isso, no mundo, haveréis de ter, tribulações, quem é que não passa, por tribulação, está pensando, que nós, padres de aconos, não passamos, todos nós, passamos, mas, a palavra fala, mais coragem, eu venci o mundo, por isso, que o nosso sim, de cada dia, ele está afirmado, alicerçado, na palavra, como está lá em Mateus, porque lá em Mateus, capítulo 7, diz isso, que o homem sábio, é aquele que alicerça, a sua casa, sobre a, rocha, quem está alicerçado, sobre a rocha, não tem medo, de dar o sim, de cada dia, peçamos hoje, nessa eucaristia, neste tempo, tão forte, do advento, peçamos a presença, de Maria, quero dizer, meu sim, como tu Maria, vamos dizer, com alegria, vamos dizer, com coragem, vamos dizer, com fé, e eu tenho certeza absoluta, que graças, bênçãos, estão reservadas, para cada um de nós, eu poderia ir aqui, adentrar em tantas coisas, da palavra de Deus, o nosso tempo é curto, essa missa, ela é curta, mas eu convido você, a fazer, uma boa reflexão, no dia de hoje, neste dia Mariano, vamos pedir a graça, de ter, todo dia, a coragem, de dizer, eis-me aqui Senhor, e confiar, que Ele está, Ele sabe, o melhor, eu encontrava ontem, na procissão, que nós fizemos, e que foi maravilhosa, inaugurando, os novos espaços, oracionais, aqui na Canção Nova, o caminho da misericórdia, via sacra, o mirante da fé, e o présepe, uma senhora dizia, padre, o Senhor fala, que Deus está no comando, e eu acredito, que Ele tem o controle, de tudo, do tempo, mas o meu tempo, está demorando tanto, aí eu disse, amada, tem uma frase, que eu tenho falado muito, Deus não demora, Deus, capricha, Deus não demora, Deus o quê? Aí ela olhou para mim, eu disse, Deus está caprichando, no seu, na hora certa, vai acontecer, eu não tenho outra resposta, tem coisas na minha vida, que ainda não aconteceram, e eu tenho certeza, que Deus está caprichando, aí que capricha, Senhor, mas vai acontecer, na hora certa, no tempo, de Deus, vamos dizer, o nosso sim, hoje, e fazer este dia, celebrativo, sábado, este, tempo, tão forte, para nós, vamos fazer, o dia de hoje, como se fosse, o último dia, da nossa vida, e vamos ter a coragem, de dizer, eis-me aqui Senhor, faça-se em mim, segundo, a tua vontade, não a minha, quando eu fiz a oração, da coleta, pedi para estendermos, as mãos, e fazermos, os nossos pedidos, todas as segundas, aqui na missa, das famílias, a última oração, que eu faço é essa, peça, peça, peça muito, mas tenha coragem, de dizer, seja feito Senhor, não a minha, mas, a tua, vontade, ele tem o melhor, para nós, quando nós confiamos, quando nós acreditamos, a nossa resposta, é imediata, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo, a vossa vontade, eu te convido, a você ficar de pé, em nome de Jesus, iniciamos a celebração, rezando a Ave Maria, e voltemos, nesse momento, para a Nossa Senhora, e vamos cantar, só esse refrão, quero dizer, meu sim, como tu, olha para a Nossa Senhora, e canta com vontade, canta com coragem, peça a ela, que te ajude, a renovar o sim, o meu sim, é para sempre, que se renova, diariamente, cantemos já o refrão, quero, quero dizer, meu sim, como tu, como tu, e cenda as mãos, para a Nossa Senhora, Maria, como tu, como tu, um dia, um dia, como tu, como tu, Maria, Maria, Quero amar Jesus, Quero amar, como tu, Maria, como tu, Maria, Maria, como tu, um dia, um dia, como tu, Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play,